Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje eu irei responder a mais uma pergunta que recebo com bastante frequência nos comentários dos vídeos aqui do YouTube. O que significa o número da besta, o número 666, que nós encontramos no verso 18 do capítulo 13 do livro do Apocalipse? E além disto, seria verdade que o número da besta, ao invés de ser 666, seria originalmente o número 616? É o que nós iremos compreender juntos, então, no vídeo de hoje. Primeiramente, em resposta a esta última pergunta, nós realmente não sabemos se, originalmente, o número da besta é o número 666 ou se, talvez, ele seria o número 616. Isto porque os mais antigos manuscritos do livro do Apocalipse apresentam algumas variantes textuais em relação a este número. Por exemplo, o Códex Efraim Rescriptus, que é datado por volta da metade do século V, ali então, em torno dos anos 450 da Era Comum, ele apresenta, por extenso, a escrita 616. E também, em outro manuscrito de grande importância, que é denominado de Papiro 115, que é datado por volta do século III da Era Comum, ali entre os anos 225 a 275, que além disto também, ele é o manuscrito mais antigo que nós temos do livro do Apocalipse, ele nos apresenta as letras gregas Ki, Iota e Stigma, que é o equivalente ao número 616. Com isto, de fato, nós não sabemos se o número original da besta seria o número 666 ou, quem sabe, o número 616, conforme estas outras variantes textuais. Agora, em relação ao significado do número da besta, nós temos que levar em consideração que o livro do Apocalipse, ele foi escrito em um período histórico em que o cristianismo ainda era bastante próximo ao judaísmo, o que pode nos indicar, com isto, que, muito provavelmente, nós estamos aqui diante de uma gemátria, que é uma prática judaica que consiste de somar as letras em hebraico, todas correspondendo, então, a um determinado número, que permitem, desta forma, identificar algum nome ou, ainda, mensagens escondidas em textos sagrados. E, sabendo disto, levando também em consideração todo o pano de fundo histórico do cristianismo, ao final do primeiro século, quando este texto foi, então, desenvolvido, a maior parte dos historiadores considera que o candidato mais plausível para se encaixar neste pano de fundo histórico e também nesta gemátria, assim como também nas descrições, de forma geral, que nós encontramos em Apocalipse 13, seria o imperador romano Nero, que foi o primeiro imperador a praticar uma grande perseguição contra os cristãos, sendo que foi neste tempo, inclusive, que provavelmente ocorreu os martírios dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, se nós transliterarmos a versão grega do nome e do título de Nero, que seria Neron César, para o hebraico, nós temos as letras Num, Resh, Vav, Num, Kaf, Samer e Resh, que formam o equivalente a 666. E, já também, se nós transliterarmos a versão latina do nome e do título de Nero para o hebraico, nós temos apenas Nero César, com uma letra Num a menos, que nos fornece, então, o número 616, conforme estas variantes textuais. Com efeito, provavelmente, este é o significado deste número, uma referência ao imperador Nero. E o que também nos ajuda a identificar o número 666 com o imperador Nero, ou talvez, se por acaso este texto foi escrito num período um pouco mais tardio, ali mais ao final do primeiro século, após a morte de Nero, sabendo que a crença popular era de que Nero poderia ainda estar vivo, e que retornaria de alguma forma, ou talvez em sua própria vida, ou quem sabe ainda, como um outro imperador romano, é que o verso 15 do capítulo 13 do livro do Apocalipse faz também uma alusão ao culto ao imperador. Assim como também os versos 16 a 17, quando mencionam que a marca da besta, sem o qual ninguém poderia comprar ou vender, pode também ser uma referência, talvez, aos documentos que atestavam a realização deste sacrifício ao imperador. Nós sabemos também que, durante boa parte da história do cristianismo antigo, desde os seus períodos iniciais, justamente a recusa de os cristãos oferecerem este sacrifício ao imperador foi o que causou a morte e a perseguição de muitos cristãos. Então, com isto, pode ser também que estes versos estejam fazendo referência a este culto ao imperador romano como a um deus. Esta é a interpretação de uma perspectiva histórica mais plausível ao significado do número da besta. Agora, se, porventura, ele não for historicamente identificado com o imperador Nero, que também é levantado por alguns historiadores, poderia ser, talvez, algum imperador posterior. Mas é fato que o mais plausível é que seria realmente uma referência ao imperador Nero. Com isto, eu espero ter respondido a mais esta questão que muitos de vocês escreveram aqui nos comentários do YouTube. Mas, se ainda restaram dúvidas, ou quiserem também levantar outras sugestões de temas, ainda em outras questões, vocês poderão escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Também, para aqueles que gostaram de mais este pequeno estudo aqui no canal, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também, para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Apoia-se